Fala, galera! O assunto é sério, né? É um assunto importante, que a gente vai conversar aqui. E é bom a gente colocar vários pontos na mesa. Peço sua inscrição, peço seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Saiu uma matéria hoje, né? Na verdade, quem trouxe essa informação foi o Rizek, e falando que o Botafogo pretende entrar na justiça comum, e entrar na justiça comum paralisa o campeonato por conta do dossiê dos erros de arbitragem. Eu sou a favor de entrar na justiça comum se tiver realmente provas que teve erros de arbitragem de má fé. Um exemplo. Um árbitro manda um WhatsApp e fala, olha, manda para alguém e tal, vou prejudicar o Botafogo, algo desse tipo. Porque se só ficar na situação da subjetividade, isso daí vai dar um grave problema para o Botafogo. Porque todo mundo que vai analisar esse caso vai dar contra o Botafogo. O Botafogo pode até ser rebaixado, ter punição séria. Então, geralmente, em nenhum caso é acionado a justiça comum. Aí, eu acredito que o John Tex não vai ser burro desse jeito e entrar nessa esfera. Se tiver algum advogado aí, até pode falar também sobre esse assunto. Eu acho que ele não vai ser burro nesse... Só se ele quiser sair, né? Falar, cara, o que eu posso fazer para tacar o Danas e sair do Botafogo sem quebrar o contrato? Porque ele viu uma coisa, ele está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa, e outra coisa é ele vir para o Brasil. Ele vindo para o Brasil, as leis que são aplicadas na Europa, a arbitragem profissionalizada, quando tem erro, a arbitragem assume os seus erros. Ele não encontrou aqui no Brasil. Isso daí é algo que tem que ser um debate muito profundo. E essa final de campeonato, ele ficou também muito chateado, isso é até uma informação, né, que saiu na coluna do PVC, com os jogadores. Mas aí, você não pode confiar em jogadores. Isso daí, ele tem que servir de aprendizado para a próxima temporada. Então, vai ter o desenrolado dessa história. Eu espero que isso tudo, se realmente entrar na justiça comum, tenha provas. Porque pode ser algo muito complicador para o Botafogo.